Fala de acelerar um pouco Bagulho anda tio, anda pra caralho Vem, 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 vem o terror nas quebradas, tá ligado Eita porra, lupada tu Nossa senhora Acha que é jipe Passar arregaçando, lupada É louco Doidão mano Tá ligado Vai devagar caralho Bagulho não é ganho assim não tio A moto tá meio estranha Tá meio estranha Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar outra velho Acelera tio Porra Vamos subir essa e descer outra Tá ligado né Tá ligado né Tá pisqueixo e tá graveixo Estamos chegando aqui na serra Que loucura Que loucura Nossa Tá fracão o rolê Tá fracão o rolê Ai caralho Tudo bem Caraca! Isso é da loucura! Ai, ai, caralho! Vamos sair doido! Isso, doidão! Ai, caralho! Se não, brothers! Não faça isso! Que bombadinha chata pra caralho! Ai! Ai, 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 ai! Ai! Ah, já que nós tá aqui, vamos passar ali no Cecap, né? Ver qual é que é do rolê. Cecap ? Secape, depois jardim cidade, não sei se eu vou passar no mar ainda não, acho que não. Sim moleque, secape grandão que é feio pra galera. A fara da falqueiro não vai vindo a bota, isso a rua é cheia Buraco Cetinha né tio Insa de sexy Mãozinha na seta Agora é, saindo do CICAP já é gernicidade, ai, vou arrancar da minha voz já que eu aproveito no mijão chegando aqui no jardim cidade olha os prédinhos ai, os prédinhos do Marilha, Zika Meme, será que dá pra sair algum lugar por aqui? não vou meter o louco não vou por aqui mesmo opa ai por aqui por baixo os prédinhos é, baga louca ai aqui 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 Ai, ai 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 Ai, será que haver reto ai?